Então vamos lá galera, eu peguei esse frame aqui, o Frog Frame Todas as peças estão bem aqui Aqui vem com ele, vem pedaços, peças de alumínio Os quatro braços As partes que seguram os braços E mais outros pedaços de fibra de carbono aqui Parafuso e braço Então vamos lá começar a montar Ele vem com uma nozinha aqui, bem bonitinha e tal Então vamos lá Eu vou começar Segurando os braços em seus devidos lugares Então eu começo com esse frame aqui Vamos lá 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 E aí